J.D. da Mídia, o homem da mídia Olha o verão tá aí, tô pronto pra curtir Fazer uma farra na praia de Irassema As bebezinha ali, chegando cola aqui Depois daqui pra cima, o ponto é Ipanema Olha o verão tá aí, tô pronto pra curtir Fazer uma farra na praia de Irassema As bebezinha ali, chegando cola aqui Depois daqui pra cima, o ponto é Ipanema Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca, depois tem tchaca-tchaca Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca, depois tem tchaca-tchaca Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca, depois tem tchaca-tchaca Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Olha o verão tá aí, tô pronto pra curtir Fazer uma farra na praia de Irassema As bebezinha ali, chegando cola aqui Depois daqui pra cima, o ponto é Ipanema Olha o verão aí, tô pronto pra curtir Fazer uma farra na praia de Irassema As bebezinha ali, chegando cola aqui Depois daqui pra cima, o ponto é Ipanema Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca, depois tem tchaca-tchaca Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca Depois tem tchaca-tchaca Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca Depois tem tchaca-tchaca Vamo pra pré-verdinha gelada, um brosezinho Depois tem tchaca-tchaca Depois tem tchaca-tchaca JD da Mídia O Homem da Mídia O Homem da Mídia O repertório mais diferente do meu Brasil é assim Daí lá teu cuervo eu te pego de jeito Carinha de safada quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu cuervo eu te pego de jeito Carinha de safada quer sentar pro maloqueiro Daí lá teu cuervo eu te pego de jeito Carinha de safada quer sentar pro maloqueiro Dá um dia o seu corpo alegria de macarena. ,e喔, macarena. Dá um dia o seu corpo alegria de macarena, que seu corpo essa é de alegria. ,eO, na heimacarena. Ele só Earl eomatenses, Dá ela teu cuero, pô te pego de jeito Carinha de safada quer sentar pro maloqueiro Dá ela teu cuero, pô te pego de jeito Carinha de safada quer sentar, vem, senta, vem Dá ela teu cuero, pô te pego de jeito Carinha de safada quer sentar pro maloqueiro Dá ela teu cuero, pô te pego de jeito Carinha de safada, senta, vem Dá ela teu cuero, pô alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar-lhe alegria e coisa boa Dá ela teu cuero, pô alegria, Macarena Eh, Macarena Dá ela teu cuero, pô alegria, Macarena Que o seu corpo é para dar alegria e coisa boa Dá-lhe a seu corpo alegria, Macarena Eh, Macarena J.D. da Mídia O homem da mídia Mídia Escolhinho, papai Eu vou mandar Tu obedece Senta, 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 senta Eu vou mandar Tu obedece Senta, senta, senta Eu vou mandar Pra menina fogueta Eu vou mandar Pra tu que tu representa Eu vou mandar Eu sei que tu aguenta Eu vou mandar Tu obedece Senta, senta, senta Vai, senta Eu vou mandar Tu obedece, senta, 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 senta Eu vou mandar Tu obedece, senta, senta Senta, senta, eu vou mandar Pra menina fogueta eu vou mandar Pra tu que tu representa eu vou mandar Eu sei que tu aguenta eu vou mandar Tu obedece Senta, 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 vai senta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau